Fala família, vídeo novo se iniciando, Jamasson Cruz aí na área, estamos aqui agora em Santa Luzia do Norte, acabamos de conversar com um futuro sócio nosso, estou aqui com o Flávio, e aos poucos a gente está abrindo aqui um novo empreendimento, junto com o morador local aqui, conhece bastante a região de Satuba, Santa Luzia do Norte e Coqueiro Seco, então para você que é dessa região, acompanha nosso canal no YouTube, vai vir muitas novidades, vamos abrir uma loja física aqui, e estamos muito entusiasmados com tudo isso que está acontecendo, realmente empreendimento novo, no município novo eu tive que vir pessoalmente aqui, tive que vir pessoalmente para poder fechar esse negócio pessoalmente e sentir a região pessoalmente, ver o ponto pessoalmente, tudo de perto, tem coisas que não dá para fazer pela internet, na verdade a gente já vinha conversando muito, mas pessoalmente realmente é diferente, então é isso família, acompanha, já deixa o like, loja nova, em breve vai ser nossa segunda loja aí, espalhada por as lagoas, pela lagoa, então ansioso, né, e é isso família, acompanha, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu comentário, o que é que você acha sobre isso, estamos chegando aí, quase 10 mil visualizações no YouTube, quase 100 inscritos, então já acompanha, já se inscreve família, se inscreve, vai ajudar bastante, domingão, poderia estar na praia agora, mas não, estou trabalhando, trabalhando para amanhã acolher, estou certeza que essa parceria vai dar certo aqui, se sentir que é um cara do bem, energia boa, não é isso pai? Exatamente, é um de bem, e é bom, é bom sempre dar uma oportunidade na casa. Verdade, então estamos aí, né, Santa Luzia do Norte saindo agora aqui da... Segura aí pai, um pouquinho. Então é isso família, estamos aqui em Santa Luzia do Norte, né, acabamos de sair aqui, peraí, mostra aí a região aí, pessoal. Essa região aqui fica a mais ou menos 30 quilômetros de Maceió, né, eu vi o meu quebra-mola ali, pô. Então é isso família, já deixa o like, se inscreve, ativa as notificações do canal, vai vir muitas novidades aí para todos vocês, tá? Vou soltar as novidades aí. Então, loja nova, espero que tenha tudo certo, essa é a semana realmente da consolidação, vamos fechar o negócio amanhã, alugar esse ponto, meter marcha aí nos projetos, tá família? Acompanha, acompanha, deixa o seu like e mostra aí o visual para a galera. Olha só o visual aí, Santa Luzia do Norte, foi muito lindo, né? Realmente um lugar bonito, eu sinto. E é isso, tamo junto, já se inscreve e é nóis. Breve novidades aí para todos vocês. E é isso, tamo junto, já se inscreve e não se inscreve,